Oi galera, fui mesmo contigo aqui falando, tudo dessa vez para um vídeo pra vocês, muito divertido de Nexus Clan, essa série que vocês amam pra caramba E hoje eu vou deixando aí o seu peito, dando like gente, e aproveitando, segue no Twitter e no Instagram que vai estar aparecendo aí na tela agora, nesse exato momento Então, gente, olha só, eu queria dar uma notícia muito ruim pra vocês, na real, você é mesmo, tipo, muito, 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 muito ruim Então, olha só, aconteceu uma coisa extremamente ruim, eu tenho uma notícia horrível pra dar, que o nosso clã, ele foi destruído Sim, infelizmente aconteceu algumas coisas e meio que ele foi destruído, provavelmente alguém foi lá e atacou, o duro que eu não sei quem é Pode ser que seja alguém da Bregman, ou pode ser que seja só uma pessoa aleatória, foi lá e destruiu mesmo, e foi de pura maldade mesmo Tá, olha só, vou mostrar pra vocês aqui então, é, é, lá então, né, vou mostrar pra vocês lá como é que, como é que tá a situação, né Porque, pelo amor de Deus, gente, eu tô, eu tô, eu tô meio que, tipo, muito triste Porque eu não esperava que fosse destruído tão rápido assim, inclusive a gente foi, tipo, num lugar tão longe pra fazer nossa base E, olha só, como que tá a situação da nossa base, gente, saca só, olha isso que fizeram com a nossa base Tipo, destruíram completo ainda, tava em reforma ainda, tá ligado, nem pra esperar terminar tudo e o cara vai lá e quebra, chato demais Ó, olha só, aqui é a entrada da nossa base, né, e meio que quebraram tudo Eu não sei por que fizeram isso tudo, eu não tenho certeza quem que foi ainda, mas eu acho que deve ser escrito, né Porque, é, nós os povo lá, tá ligado, os moleque lá, a gente tudo combinou que se fosse atacar o, é, o clã do outro A gente ia avisar, fazer um negócio assim, tá ligado, pra não ia ser muito injusto Inclusive, eu vou até criar outro clã outra hora, mas eu acho que eu não vou fazer isso agora não, gente Oi, saca só, eu estou com 279, é, coins, né, porque, é, me deram algumas coisas, né, o pessoal que entrou no clã E aí, eu acabei vendendo, né, pra comprar algumas coisas Vai ser bem útil esse dinheiro aqui, mais pra frente, pra gente fazer o nosso clã, pra fazer as outras coisas Porque, eu não queria, ô, eu tá, eu tô muito triste que o nosso clã foi destruindo, gente Eu tô muito, 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 muito molado Porque, pelo amor de Deus, eu esperava que o nosso clã ia ser destruído, tipo, sei lá É no décimo, no vigésimo episódio Aí, eu vou ver, ah, o que que deu, o que que deu? É, no quinto episódio, sexto, eu acho que foi no quinto pro sexto É, já foi destruído, já, eu não tô acreditando nisso, gente Eu, eu, tipo, tô muito triste, eu não esperava isso, gente Ó, um dia depois da batalha, é, contra o pessoal, foi destruído Ai, meu Deus, eu não acredito nisso Vamos dar barra spawn aqui, rapidinho Porque a gente vai fazer o que viemos pra fazer hoje, gente Vamos fazer uma coisa muito legal que eu queria testar Vocês estão ligados se eu dar barra kit aqui, gente Vai aparecer aqui, várias opções E, no caso, tem esse daqui que é especial Que, no caso, é o que a gente vai testar hoje Eu tenho dois mil de energia e dá pra comprar algum desses daqui, olha só Eu acho que eu vou comprar esses Zeus aqui Porque eu acho muito legal, a gente vai virar tipo Thor, tá ligado? A gente vai ser o Thor Ó, não, que legal, você recebeu o kit Zeus Saia do spawn para receber os itens Tá, ah, deixa eu ver o que mais tem aqui Que eu acho legal também Ah, Lighting, libere raios do céu com o seu machado Colocando fogo e dando dano aos seus inimigos Muito legal Não, 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 não A gente vai ser o Thor de dois jeitos, gente Camus, isso eu farei aqui para tornar impulsos para alto E com shift e pressione para frente Esse daqui é ruim, que eu tô ligado Esse daqui é um cavalo E... isso daqui Não, seu inventário está cheio Libere mais espaço e tente novamente Tudo bem, então A gente vai ser o Thor poderoso Vamos lá, vamos passar daqui, vai Vamos pro lado daqui E... Thor de um... Calma Ah, esse daqui que é o... Que eu atiro de Zeus Calma aí, olha só Isso aqui vai ser muito bom Porque a gente perdeu a nossa espada E vocês estão ligados Que aqui por volta, geralmente, né Pelo menos era para ter Alguns monstros E a gente pode tirar flechas nele E quando atirando flechas nos monstros É... vai soltar um raio E eles vão queimar, tá ligado? Então já vai vir carne prontinha para a gente comer Ó, por exemplo Ali tem uma vaca Eu vou virar o caçador em vaca É... é... Não deu muito certo, gente Calma aí Ah, agora foi, rapaz Espera aí Ô, agora foi Acho que tem que acertar no chão, gente Não pode acertar no bicho É... é... Tem um problema aqui, galera É... aparentemente Quando a gente atira flecha E bota fogo nos itens É... 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 Parece que a gente teve um problema por aqui É... não deu muito certo Mas tudo bem A gente vai tentar, mesmo assim Ah... calma Eu tenho que ser muito ágil Tá Ô, ôi, coelhinho Não vou fazer nada com você não, amigo Ai, ai, ai Ah, ah Ele não droppou carne Por que será? Ah, tá Eu acho Que o coelho nessa versão Não deve droppar carne Apesar que era a versão Bom, tô pra cima E não droppar carne Não era? E agora eu tô confuso, gente Ah, falando isso, gente Olha só Se você quer entrar aqui no servidor E jogar comigo E jogar com o povo da Brakman Jogar Entrar em um clã É... é... entra no meu, tá, gente Mas, olha só O IP vai entrar na descrição do vídeo E também é esse aqui do lado aqui, ó Brakman É... Craft.com.br Muito legal Você pode jogar aqui à vontade E, por enquanto, se eu não me engano Tem que comprar VIP pra entrar aqui no No Nexus, né? Mas, sei lá, vale a pena Você vai poder jogar com nós e vai ganhar vários Itens muito legais Itens que ajudam a você bastante, tipo Uma armadura de diamante, P3 E com vários encantamentos muito rica Várias coisas muito legais E você vai poder jogar com todo esse povo divertido Inclusive, o pessoal da Blackman Nós tudo, basicamente Ah, tá Eu queria encontrar mais algum bicho pra testar nosso Poderzão, né? Mas Pelo visto, o nosso poder não Funcionou tão bem assim quanto eu pensei Então eu vou fazer o seguinte, olha só, eu tive uma ideia Que eu posso fazer o seguinte Eu posso comprar aquele machado E eu acho que ele é bem melhor que isso aqui Eu acabei gastando dinheiro, né? Mas tudo bem, gente, a gente vai comprar O machado do Thor Se o inventário está cheio, libere mais espaço e tente novamente Por que o inventário está cheio? Ele não está cheio, tem bastante espaço pra colocar Será que o de Thor, ele é tão forte assim? Eu estou confuso agora, pera Eu vou fazer o seguinte, olha só Tirar isso daqui Ah, eu acho que ele vim com armadura É, aí faz sentido Tá Vou deixar aqui E pegar o que eu te toara Calma, o que eu te Light me O que eu te toara Agora eu sou o Tor Pô, beleza Cai aqui Ai, aí eu caí É, bugou Ué, não estou entendendo O que? Calma Calma, 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 calma Eu espero que ninguém pule agora Porque meus itens caíram lá E o bom que Ele vai estar lá ainda, né? Ah, vocês viram que bugaram, gente Ah, sacanagem isso aí Calma Ah, beleza, ele está aqui ainda Ufa, sorte, galera Sorte Ixi, eu duro que Ixi, eu duro que os machados bugou Eles viram Calma aí, deixa eu ver se eles funcionam ainda Ah, rapaz Ah, vira Ele ainda funciona Ai, 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 ai Eu descobri do pior jeito Da pior maneira possível, gente Calma, vamos deixar aqui Aqui Ah, deixa eu ver o que mais importa pra nós aqui Nesse exato momento Tá, eu vou fazer o seguinte Olha só Barra Ender chest Que é o benefício do VIP, né? Então, vamos colocar essa redstone aqui dentro Colocar Tirar essa espada daqui, na verdade Tirar isso daqui Tirar isso daqui Ah, isso daqui eu não quero Eu acho que não tem ainda mais nada que eu queira Assim tanto Ah, beleza Tem aqui, ó Esses É Esse machado aqui Que é bolado também Esses machados aqui É muito legal Calma, vamos tentar encontrar Algum mob Para a gente utilizar Esse lindo machado Ah, o chato que bugou E acabou bugando a situação aqui Mas tudo bem Ah, eu vou virar O ataque do Thor Martelo Medionir Ah, ah, é Martelo Medionir Martelo Ai, ai, ai Não é muito saudável brincar disso não, gente Calma Calma, 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 calma Calma Não Não Ai, eu achei que eu ia morrer Oh, eu fiquei assustado agora, gente Oh, não é muito saudável brincar de Medionir não, gente Calma aí Calma Vamos tentar encontrar Mais um bicho Para a gente tentar utilizar O nosso Medioneiro É tipo assim Eu estou feliz, gente Mas Na realidade, por isso Eu estou meio triste Por causa do nosso clã, gente Na realzinha mesmo Tá Um, dois, dois, três E Pou 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 Tá funcionando, gente Pou Ah, moleque Gente, eu estou achando que o raio é muito forte Ah, e não está dando certo Ah, sim, gente Fala isso Eu quero que eu vi no chat Perguntando quem é o clã do Afrin E Caramba, gente Tipo, todo mundo já criou seu próprio clã E Eu vou falar o nome deles aqui Meu Deus do céu O do Afrin é Trolldang, gente Não é muito bom o nome Não é muito bom, não Mas tudo bem, né Não vamos usar Porque Cada um escolhe o nome O que eu acho Nome bonito Então não vamos usar ninguém, não Olha só E Ah O nome do Edu Se eu não me engano É Upload É, ou é Reload Algo do tipo O do Nengoso é Fênix Deixa eu lembrar de quem mais Tem várias gente, pessoal Ai, 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 ai Calma, calma, calma Ah, o cara é agressivo O cara é agressivo O cara é agressivo Socorro, socorro Ah O cara é louco It's crazy Ai, meu Deus do céu Eu estou lascado, gente O cara, ele é loucão E Calma, calma, calma Filha da mãe Não acredito Me matou Ah Quem é do clã do Afri Fala pra Fala aí Ai, meu Deus do céu Roubara minhas coisas Eu não acredito nisso Ah, meu Deus do céu Não 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 Espero que eu não devolva Seja bonzinho Eu gastei muito dinheiro nisso Meu Deus do céu Amigo, devolve rapidinho Por favor Ah, não Acredito Devolve 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 Mas ele não tem Invitado o suficiente Pra isso, né Ah Agora eu gostei Calma aí Calma aí Ah, eu duro que ele foi Minha picareta Ah, chato Chato Calma, calma, calma Vamos Não criamos pânico A gente vai utilizar Tudo que a gente tem Pou, pou, pou Seu filho da mãe Seu safado Pou, pou Ai Morri de novo Não tá dando certo Esse machado do Thor aqui É meio fajudo, gente É Meu Deus do céu Ele podia dar armadura do Thor pra mim, né Tipo Tá, pera aí Eu vou fazer o seguinte Joga a sua barra kit Eu tenho que agir rápido agora Gente Porque É perigoso Eu morrer se eu não agir rápido agora Tá, 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 tá Beleza Beleza Agora eu vou lá com tudo E aqui vai com esse cara Pra ele aprender que eu Sou poderoso E ele não é poderoso Entendeu Hum, tá Preciso encontrar ele agora, né Esse é o problema Que ele Deve ter ido embora Com meus itens, inclusive, né Calma aí Mas apesar que ele não pode ter ido pra tão longe Eu sei que ele deu barra e spawn Se ele deu barra e spawn Aí eu tô lascado Tá, se eu não me engano Eu morri Mais ou menos Mais ou menos Hum Hum Onde que eu morri mesmo? Eu esqueci onde que eu morri Calma Foi por aqui Eu acho Eu não Eu não lembro, gente Eu lembro que eu segui pra frente Talvez Foi aqui, ó Eu acho que foi aqui Calma Se eu não me engano Foi Foi um buraco Mas eu não sei aonde só Esse é o problema É, gente Eu acho que era mais ou menos por aqui E o cara Quê? Tem um buraco aqui Ah, você tá brincando que o cara sumiu O cara Ele foi embora Com meu machado E com A minha Meu arco Meu tudo que eu tinha Gente Esse Esse Nexus Esse Nexus Clã aqui Não tá sendo muito favorável pra nós não Pera aí Deixa eu ver o que tem aqui no meu Ender Chest ainda Tá A gente pelo menos tem algumas coisas que vão ajudar nós Vai ser uma coisa Muito útil Vai ajudar nós Pra caramba Eu espero pelo menos, né Porque a gente já morreu já Perdeu um item pra caramba A gente já Perdeu tanta coisa que eu nem sei mais Mais Sei lá Eu não sei mais nada Meu Deus do céu, gente Ai Eu não esperava que isso fosse acontecer Inclusive A gente nem conseguiu completar a missão De conseguir usar o nosso machado Pra matar os bichos Conseguir a carne Prontinha Prontinha Eu fui tentar fazer uma facilidade E eu acabei perdendo tudo, gente É complicado Meu Deus do céu Inclusive Calma aí A gente poderia tentar ir lá na vila, né Calma aí Vamos mudar aqui Barra Ah É Como é que é? É Home list, né Barra Home list Beleza Ah Vamos para a vila Beleza Vamos ver se tem alguém aqui Ah Pelo visto não tem Calma Não tem nenhum bicho aqui, gente Ah Você está brincando com a minha cara Calma Mas cadê os villagers que moravam aqui? Eles foram embora Ah Não O que aconteceu? Será que eles estão de mudança? Ah Está morando a ovelha agora Opa Qual é o seu nome? Ela não está falando Ah O nome dela é Mé Ah Muito prazer Sim, ela é Mé Eu sou o Nitro Muito prazer Muito prazer E tem uma aranha aqui agora Oi, senhora aranha Olha Ela é do bem Ô, senhora aranha Você está meio que fedendo, sabe Você está tipo com umas manchas Meio fedor, né Mas tudo bem Ai Eu conheço muito calma Eu Era para ter batido Ué Ué Ai Ai Seu bicho frio Você está querendo atirar na nossa amiga aranha Aranha Não se preocupe Qual é o nome dela? Cara Qual que é o seu nome? Como é que é? Calma Ela não falou Pera Ah É Ah Ah Ai, desculpa Eu entendi Eu entendi, gente Olha só Ela Provavelmente Ela é uma pessoa que não gosta de barulho E aí Eu estou fazendo barulho E ela não Fica quieto Tudo bem Fica quietinho Não se preocupe não Eu vou ficar paralisado aqui Quietinho Como sempre Pode continuar Falar as suas coisas que você queria falar Vai Aí ela falou Calma Meu Deus do céu Eu acho que ela quer que eu for embora Eu vou embora Isso sim Oi, senhora vaquinha Tudo bem É, gente Eu acho que não tem mais moradores aqui Só tem aquela ovelha lá E aquela Ai 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 Eu quase morri pra esse aqui também Meu Deus do céu Os bichos não mandam ficar quietos Você viu o clube Não estou gostando Não estou gostando Essa vila aí é a vila do silêncio Estou vendo isso Vou até botar uma plaquinha ali Calma Eu não tenho madeira Eu ia botar uma plaquinha ali escrito Vila do silêncio Mas eu acho que não vai dar não Não, não Não, não Eu quero saber Ah, tem madeira aqui Beleza Vou pegar essa madeira aqui E botar uma plaquinha ali Escrita Vila do silêncio É, tipo Pode ser uma coisa meio idiota Mas Eu sou idiota mesmo Então tudo bem Então Tá Vamos pegar essa madeira aqui E fazer uma crafting table Crafting table Prontinho Colocar aqui E ai A gente vai fazer Uma plaquinha bonitona Lindona Que vai servir pra gente É Dar o nome pra vila Servir pra Pra Alguma coisa Não vai servir não Mas tudo bem Olha só Vamos botar O lugar onde todo mundo chega Mais ou menos É por aqui que o pessoal chega Então Ele vai ver Por aqui Aqui ó Vila Calma Vamos botar esse negócio Pra destacar Vila Do Do Silêncio Pronto rapaz Pronto Agora sim Agora eu tô assistindo respeito Aqui ó Vila do silêncio Inclusive a gente não pode falar muito alto ali não Senão Eles vão ficar muito pra lá da vida Tá Vambora então gente Todo mundo ali fala Ai meu Deus do céu Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Esse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijão No like Compartilha pros seus amigos Um beijo e abraço Valeu Falou E tchau Fui